Tô focado no meu progresso e longe de olho gordo Os que goravem e falam mal, tem que engolir de novo Que nós é pé na porta, contando várias notas Bolsão pro rabo, fã de prata, é nós que vale ouro Distante de pé, recuo longe, já faz mal, tem pano Comigo de verdade que posso chamar de marro No tempo que foi luta, sei quem correu comigo Peneirei falsidade longe de falsos amigos E ela se joga como se não houvesse amanhã Sei que ela é linda e mó gatinha, perfil onifam E ela da centro-oeste, nós faz acontecer Nacionalete, zona oeste, toda BSD Mas eu não me ludo com amor Hoje eu sei que o mundo girou Foca no progresso que de resto é consequência Cheguei com pé na porta, eu sou revelação, licença Eu não me ludo com amor Hoje eu sei que o mundo girou Foca no progresso que de resto é consequência Cheguei com pé na porta, eu sou revelação, licença Vivendo a vida fazendo girar dinheiro Lacoste e esporte é o traje do maloqueiro De cordão de ouro, mas antes não era assim Nessa caminhada vi vários falar de mim Mas tá firmão, vou tranquilão As nave na pista põe pra acelerar Chamas do rabão que nós dá condição E paga no piques e põe pra marchar Preto, chave, chique, elas gostam Já faz a proposta Quer dar um peão comigo Ela quer correr perigo Mas não vem me provocar Bebê, de gente no lago tirando o lazer Com uísque na mesa para degustar Em comemoração quem viu acontecer Papo ela não tô breto, chave, chique, ela gosta Já faz a proposta Quer dar um peão comigo Ela quer correr perigo Mas não vem me provocar Vicência pra chegar Se for botar pelo conceito na quebrada Meu vulgo rei da jogada Eu vou ter que representar Então já joga um amass No menor que é foda Quando eu tô na pista sobe fumaça toda hora Piranhas no lago Sereia no barco Tá me fazendo lembrar da branquinha E de lembrar do passado Quando eu era tirado Sem nenhum puto trocado pras caixinhas Ela já me olha e sabe que eu não sou moleque Só pela sua fragança eu sei que é um 5-7 Quando eu tô na pista as perigosas se divertem Zóio tá invejando, não aguento e se cromete E na primeira ela sobe, na segunda ela desce Na terceira vem perguntar de onde que vem o bivete Que tá sempre paloso no uísque e é double black Na DM do Instagram tá chegando qual é o jet Mas eu não me iludo com amor Hoje eu sei que o mundo girou Foca no progresso que de resto é consequência Cheguei com o pé na porta eu sou revelação licença Na dor, na dor morreu na praia falador que só desacreditou da nossa caminhar Mais claro e hoje o Senhor abençoou Chuva de prosperidade pros menorzinhos da quebrada E só de saber que meus trampos virou Mó satisfação ver minha favela crescer Tô vivendo sem preocupação Fazendo muito dinheiro, tocando a XR Rolê de jet eu vou de ser a dor Enjoado na cara 24k Com a nego na grau, dona na garupa Motorizado independente do lugar Rolê de jet eu vou de ser a dor Enjoado na cara 24k Com a nego na grau, dona na garupa Motorizado independente do lugar Mas eu não me iludo com amor Hoje eu sei que o mundo girou Foca no progresso que de resto é consequência Cheguei com o pé na porta eu sou revelação licença Eu não me iludo com amor Hoje eu sei que o mundo girou Foca no progresso que de resto é consequência Cheguei com o pé na porta eu sou revelação licença Mas eu não me iludo com amor Hoje eu sei que o mundo girou Foca no progresso que de resto é consequência Cheguei com o pé na porta eu sou revelação licença